E aí E aí De novo Fala aí galera Ayashi é teu chique Ayashi E aí cara Dirina aqui trazendo mais um vídeo de vocês com gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty só Só, só Call of Duty Eu nunca fiz um A-N pra sempre Não, ainda sempre Call of Duty Warzone, ou Call of Duty Black Cops Cold War Eu nunca fiz Call of Duty Só vi vídeo de Zombies Ah, as costas De Call of Duty Call of Duty, Call of Duty Call of Duty, Call of Duty O que aconteceu gente, vocês mataram esses caras Ele deve ter jogado esse spot antigo eu acho Provavelmente, o cara é o maior fã Ele é super fan Ai japonês do carai Tomou Ah mano, eu abaixei Tô ruim, Lucãozzi Vai, corte Corte rápido Ele deve ter que ir atrás aí Nossa Eu não... Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Olha demora Nossa Falcãozzi Muito novo Cria sangue Nossa, ele tirou toda a rede que você ganha Ah não vou mano, que jogo roubado Que que eu faço agora? O que? Te adianta Espera pra ver se o cara consegue chamar a atenção do tanque Se ela se esconde Trinta amigo, nenhum faz nada Se esconde Aí ó, acho que tem que tá atirando nele agora Vai pra lá Eu sou o rei da Cracolândia Olha o tirão que eu vou tomar Tá menino e você agora Mas a sua arma tá cobrindo tudo Sou o rei da Cracolândia Porra vai se fuder Se não fosse eu dando as dicas super fodas Vai se fuder Esse jogo, morre meus amigos também Aí vai dar fail na missão Pode ir Tem uns caras dando tiro ainda Se quiser tentar atirar neles É lá na direita Tem uns aqui também É lá dos caras que vocês não mataram Não da pra enxergar direito Mas também não Vai no pé Vamos vai no pé Como é que eu saio da arma? Tinha sangue aqui? Não Não Se não fossem minhas dicas super fodas Super Dicas super fodas Esse vídeo teve um monte de corte Oxi No Mó progredir Só morrendo com esses pangos aí Tá no começo da fase ainda né Não sei, eu quero sangue, tô procurando Não Não sim mas Tipo, você tava mal no começo ainda Ah é, bem no começo Valeu gente A gente tá dando um objetivo update toda hora Dá um tab aí Ideário Falta três Falta três ainda Puto, não é três tanque né Eu não sei Mas se não for é muito Muito cordinho essa fase Você já fez um monte de objetivos ali? Parece Generos Potências O que é que é que é? Apenas Fala preço Fala preço Fala preço Fala preço Fala preço Faz nada, só fica nessa submachine gun Then Pega esses bridges muito fácil Tá vendo, gente? Eu ia dar até meu microfone aqui No ato, pessoal Em vez de dar o teclado Com a corda Amarrada no Hangout do Franklin Roosevelt O Roosevelt é Todo mundo fala dele Os conservador Os conserva E o G30 Como é que ele é nome de coisa em conserva? Vamos encontrar Vamos Alguma coisa em conserva, acho um azeitone Aí Ah, porra Os caras nem esperaram Mas não é melhor, não quero essa Bruin não De cara Bora guys, bora gays Ah, vamos ver isso aqui Divin, divin Família Família Defende o Oeste Canal É o Oeste do Canal É o Oeste do Canal Cadê o Capitão Preço? Na frente Único cara que a gente conhece A gente lá na casa do carai Foda-se o resto do exército Protedei o nosso flanco esquerdo Aqui, ó Nosso flanco esquerdo é o flanco esquerdo mais bem com... Aqui, ó Tira-se o Flanco esquerdo Opa, a K? Ah, é STG? Tem que pegar STG? MP 44 Isso é muito mais STG, pô É uma STG do Vanguard Que também é STG 44 Ai, mano MP 44 Mas é a mesma arma Quem joga o Vanguard agora sabe que... Tome 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 Pra frente Uma missão nessa ponte É, a ponte que o... Entretanto vende a sorvete, né? É Riffing Super andada de bike Os caras tão andando tiras, velho Aqui, ó Fez uma lá, velho O cara chegando no nada, velho Cara lá no... E aí Tá na ponta do fog Se for sem bala Me ama Tanto, 30 Ah, mas tem nas outras armas Ah, mas tem nas outras armas É, brewing, lixo Pô, vendo os caras a mod do nano Tá no objetivo Você nem tá indo O objetivo é o quê? Defender o Ashe, porra É isso só? É O survival O bagulho tá me metendo lá pra trás, tipo É, o jogo só Pô, deu bom Cheeeeeee Dá headshot, porra Toma 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 O Eu lembro que tinha um jogo que eu jogava que tinha essa car 98 que eu não gostava Bela sniper, uma bela sniper Onde está ele da bandada? Iskrab Cara é só isso é só isso essa brincadeira é só defender o canal é só isso é só isso o vento de um lugar morrando aqui ó o braço e sangue lá nas caixota oi 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 esse jogo deu um monte de coisa aqui a cara que a missão inteira vai ser aí cara tá mais próximo com umas bolsa de sangue porra do mundo não tinha nada a ver mas cadê meus amigos oi 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 a mais foder regrupar ele tava falando pra gente vazar mas já ia vazar caralho cara Ai que caralho Cachado Os caras tem que vir junto também Pior Tem que parar onde as pernas Uff Ali A granada é infinita A coisa infinita é a pistola Acho que nem é isso Porra Uff Uff Muita gente Os caras estão chegando cada vez mais perto Ai caralho, cadê os caras? Vai se escuder, cara, vai se escuder esses bandos de lixo E aí E aí